Aí o Ariel, eu não encontrei ninguém pra fazer... Faz o Déripo. Uma dupla. Aí eu falei, beleza. Aí ele fez o MD Chef. O MD Chef, mano, eu tava dormindo, acordei do nada. Um dia o Michel com um pano na cabeça, uns... Uns negocinho aqui. Uns negocinho, pá. E fazendo a voz do MD Chef. Aí eu falei, mano, esse moleque não dá, mano. A máquina. A máquina de imitação. A máquina, a máquina. Do nada, toma. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu nunca falei assim, ah, eu sou o cara da imitação. Eu falei, eu sou o cara da comédia. Quem me colocou nessa questão de imitação, fora a imitação que eu fazia do Kevin, eu aprendo muito com ele. Sim. Aí eu falei, caralho, mano, eu preciso fazer mais alguém, mano. Aí do nada, no carro, eu falei assim, mano, meu pai disse que eu pareço com o Gabriel Monteiro. Não, nem parece. Caralho, não lembra muito não. Quando ele falou isso, eu tava tipo no Uber, assim. Eu, o quê? Como assim? Tipo, na minha cabeça, como eu não vi isso, né? Como eu não vi, é absurdo, velho. O que que seu pai fala? É, mano. Eu falei, tenta fazer a voz dele. Eu juro por Deus, ele fez exatamente igual. Ele fez assim, ó. Estamos aqui em investigação do estado do Rio de Janeiro. Olha, mocinho. Mas você tem que entender. Vamos, vamos, vamos. É, senhor. Doutor, 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 você está dormindo, doutor? Acorde, doutor. Caralho. Olha, o expediente está lotado. O senhor está em expediente, médico. Levante. O senhor está sonhando com o Homem-Aranha, com o multiverso. O senhor está sonhando com o Rei Leão. O Mufazes está na sua frente. Quando ele meteu essa no Uber, o Uber ficou em choque. Porque eu não parava de rir. Eu falei, não. Mano, é muito igual, velho. É muito bom. Manzinho. Manzinho. Mano, aí eu quando eu... Muito igual, é muito bom. Aí ele tipo assim, bugou. Aí ele falava assim, mano. Cara, ele ficou louco. Porque ele manja de imitação. Aí ele falava assim. Fiz uma live na hora. Mano, não estou acreditando, Chapola. Não, não, não sei o que. Aí ele fala mais um pouquinho. Manzinho. Aí eu comecei a fazer ele. Não, mano. Não estou. Não é possível. Ele, irmão, corta o seu cabelo. Deixa o seu cabelo na régua, igual do Gabriel Monteiro. Aí a gente gravou um vídeo, Pecadelas. Que ele faz o Pecadelas também. Pecadelas, sim, velho. Muito bom. E Gabriel Monteiro. Aí bateu mais ou menos. Aí eu fiz o Gabriel Monteiro na feira. Está ligado? Nossa, essa brava. Só que aí, mano, pega a visão. Quando eu entrei na feira, eu estava fazendo de longe. Isso daqui é uma feira. Vamos investigar. Eu entrei, mano, de camisa preta com o cabelo do Gabriel Monteiro. Uma pessoa da feira já falou. Nossa, o Gabriel Monteiro. Caralho, velho. Juro, mano. Que isso, cara. Ali a gente viu o poder do personagem. Claro, velho. A gente começou a gravar tal, tal, tal. Aí o maluco falou assim, mano, grava com o Nareba. Grava com o Nareba. Aí, mano, a gente precisa dar atenção para esse Nareba. Aí, ô Nareba, isso daqui é uma pera ou é uma maçã? Aí o cara, óbvio que é uma pera. Era tipo um abacaxi, tá ligado? Aí, beleza. Papo de louco na pera. Esse vídeo deu bom. Esse vídeo deu bom. Só que indo embora desse vídeo, voltando para a casa do Michel, eu falo assim, Michel, vamos fazer só um story só para eu ter aqui para postar. Olha, mozinho, está vendo aqui? Aqui tem uma tartaruga, aqui não tem uma tartaruga. Senhor governador, você acha bonito isso? Você acha bonito não ter tartarugas? Mano, isso daí era um story, mano. Esse story, tipo assim, mano, bugou meu celular. A segunda vez que... Caralho, velho. Esse story bugou meu celular, papo 10. De notificação, né? De notificação, caralho, está muito igual, não sei o quê. Aí eu fiz um vídeo, editei e falei assim, ah, mano, quer saber, vou fazer um Reels, vou postar num domingo. Aí postei num domingo, eu falei, mano, domingo é aquele dia, que a pessoa que viu, viu, a pessoa que não viu, está tudo bem. Postei no domingo, mano. Aí inventei de postar no TikTok. TikTok, 8 milhões esse vídeo. Eita porra, velho. O vídeo que era um stories, mano. Caralho, o que é isso? No Instagram, 3 milhões. Kawaii, não sei quantos milhões. No YouTube Shorts, milhões também. Caralho. Você tinha aquela fita, tipo assim, quando você lançou no Uber, essa voz aí. Aí ele falou, mano, é igualzinho. Você falou, mano, não, acho que não é não. É, tipo... É, tipo, tem essa, tem essa. Mas você vai pensar em mim, né? É, isso no começo. Eu fiquei, tipo assim, eu não acreditava tanto que ia ser tão forte quanto a minha imitação do Kevin. Porque a minha imitação do Kevin... Era a primeira, galera. Tinha um simbolismo, tá ligado? Pela bata, pelo que eu vivi com o Kevin e tudo mais. Mas a do Gabriel Monteiro, mano, foi tipo assim... Mano, foi um fenômeno, mano, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, vamos unir MD Chef e Gabriel Monteiro. Aí foi quando o Michel começou a fazer MD Chef. A gente inventou do nada de colocar MD Chef e Gabriel Monteiro juntos. Tem que ver o amigo Borges lá, né? Cara, o Chave, mano.